Olá, eu sou a Mabili Miron, corretora de imóveis na toalha imobiliária e hoje nós estamos no condomínio Portal As Aleias do Campo em Hortolândia onde eu quero mostrar pra vocês esse condomínio que é completo em área de lazer com piscina, salão de festas, quiosque tudo pra você aproveitar com a sua família. Vamos conhecer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que vocês já conheceram a área de lazer, não poderia faltar uma ótima localização para esse condomínio ele fica a 5 minutos do centro de Hortolândia e shopping fica próximo a supermercados, farmácias e com fácil acesso a rodovia Anhanguera agende já a sua visita e venha conhecer esse empreendimento Tchau, tchau. 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 Tchau.